O MOVIMENTO NOVO 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 Meu nome é Guaxini, sou de lá da ilha de Itaparica, na Bahia, e vim aqui no Movimento Novo já a terceira vez. Venho super feliz em participar desse movimento, dessa nova geração da capoeira. Fico também contente de fazer parte e desfrutar, porque eu acho que Movimento Novo para mim é desfrutar o máximo que a capoeira pode lhe oferecer. Cara, dentro de uma academia é importante você ter a hierarquia, é importante você ter o uniforme, mas quando ela se manifesta na rua dessa forma que a gente está podendo ver aqui, eu acho que ela é livre. Ela vai de forma que o seu mestre lhe ensinou, o que você viveu, e aí você vai tentando acertar e você vai vadiar. sempre é uma nova descoberta, são novos amigos, novos colegas da arte da capoeira, e aí conheci uma galera aí de São Paulo, conheci uma galera de Minas, teve um brother também que veio aí da Bahia comigo, massa, e tá legal. Tchau!